Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Novena de São Félix de Valois. Primeiro dia. Um pouco de história. Félix nasceu em Paris, no ano de 1127. Ele era nada menos que um príncipe da família real de Valois, na França. Como tal, tinha sempre à sua disposição todos os luxos e comodidades que a realeza oferecia. Porém, o seu espírito era caridoso e despojado de vaidades. Desde menino, manifestou vocação para o sacerdócio. Além disso, ainda criança, preocupava-se com os pobres, e sempre que podia, ajudava os necessitados. Oração Inicial Ó glorioso Patriarca São Félix de Valois, vós, que, inflamado do amor de Deus, abandonastes as riquezas passageiras e os afetos terrenos, Para levar uma vida de oração e penitência na solidão, e ser elevado, portanto, à dignidade sacerdotal, para depois reinar com Cristo no céu, Confortai-nos em nossas penas, socorrei-nos em nossas inúmeras necessidades espirituais e temporais, E com a vossa poderosa intercessão, concedei-nos da Santíssima Trindade a graça de imitar-vos no desprezo dos falsos bens desta vida, Para aspirar somente aos bens eternos, na outra. Amém! Faça agora o seu pedido a Deus, por intercessão de São Félix de Valois. Oração Inicial Pater Nosster, que é em Cielo e santificado, nome em Tum, Advene a Venium Tum, fiat voluntas Tua, secut em Cielo e em Terra. Fale em nosso cotidiano, um da novis odie, e permita novis debita nostra, secut et nos dimitimos debitoribus nostris, et de nos inducas in tentacionem, se libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum. Benedita a Tua em Mulheribus, et benedita os frutos ventres Tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora para novis pecatóribus, nunca et in hora mortis nostre. Amém. Glória a Pátria, et Filho, et Espírito e Santo. Sicuter et in principi, et nunc et semper, et in sécula, seculorum. Amém. Oremos. Ó Deus, que chamaste São Félix de Valois, presbítero do silêncio do deserto, a obra da redenção dos cativos. Nós vos suplicamos, por sua intercessão, a vossa graça nos liberte da escravidão de nossos pecados e nos conduza à Pátria Celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Félix de Valois, rogai por nós. E continuamos reunidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.